Quem pedala é mais bonito? Oficina Grau na Bike. Eu estou aqui para falar com você sobre a Powerlink. Estou com uma corrente aqui. Ela acabou de passar pela cuba de ultrassom, depois a gente fez a lavagem, a limpeza dela. São três etapas para que ela fique totalmente limpa. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, quando for colocar o Powerlink, respeite o pino mestre. Por que? Muitas pessoas simplesmente estouram em qualquer lugar, por exemplo aqui, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, para colocar o Powerlink. Mas a maioria das correntes, se é uma bike comprada, toda pronta, já vem montada, ela já vem com o pino mestre, ela não vem com o Powerlink. E o que é o pino mestre? Ele é o pino diferente de todos. Olha como é que são os pinos. Está vendo? Aí se você for olhando, tem um que é diferente. Olha ele aqui, bem no meio da tela. Está vendo como ele é diferente? Aí algumas pessoas simplesmente estouram em qualquer lugar, como aconteceu com essa corrente aqui. Foi estourado aqui. Tirou o pino para colocar o Powerlink aqui, sendo que o pino mestre está lá. Aí, além de ficar feio, ainda corre o risco do pino mestre ficar folgado, porque acontece, e estourar a corrente nesse ponto aqui, que é o ponto mais fraco. Onde há um pino que não veio de fábrica. Está bom? Não foi colocado na fábrica. Então, se for fazer o Powerlink, procure o pino mestre na corrente. Se ela estiver suja, lave ela primeiro, na bike mesmo, antes de explodir e estourar o pino mestre. Dica Grau na Bike. Um abraço para você e um feliz ano novo.